Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo e me siga para maiores informações. O corpo de uma jovem que trabalhava como babá e estava desaparecida há uma semana foi encontrado na Zona Norte de Manaus. O corpo de Giovanna Costa Martins, de 20 anos, foi reconhecido na manhã da última segunda-feira, dia 26, por familiares no Instituto Médico Legal, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. De acordo com a polícia, a jovem desapareceu no dia 19 de agosto deste ano, no bairro Petrópolis, Zona Sul, e o cadáver dela foi encontrado na última terça, dia 20, em uma área verde na Alameda do Bosque, do bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. Segundo a mãe da vítima, Giovanna morava com uma amiga há quase um ano e trabalhava como babá cuidando da filha dessa mulher. Até o momento sabemos que ela foi brutalmente espancada até a morte, disse a mãe em entrevista. Ela informou que a filha nunca relatou nada de anormal sobre ameaças ou qualquer problema com outras pessoas. Conforme informações da polícia, no celular da vítima foram encontradas imagens que poderão auxiliar os investigadores a chegarem nos assassinos ou assassino de Giovanna. O velório da vítima aconteceu em uma igreja no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro, DEHS. Essa informação das imagens no celular chama muito a atenção, já que pessoas da família teriam encontrado imagens de Giovanna muito machucada. Parece que ela tinha sido espancada nessas imagens e já estava muito mal. Não se sabe se essas imagens são do dia em que ela morreu ou teriam sido momentos, dias anteriores. Se ela já vinha sendo espancada, torturada, mantida em cárcere privado por alguém. Se essa pessoa com quem ela estava morando tem envolvimento ou não. Ela esteve no velório da vítima, no sepultamento, e teria dito que a família da vítima não estava nem aí pra ela, não se davam bem com ela e agora que ela morreu apareceram. Quem será que está falando a verdade? Agora cabe à polícia investigar. E essa mulher com quem ela morava diz que suspeita de um ex-relacionamento dela. Mas a família diz que não acredita que esse rapaz com quem a Giovanna já se relacionou no passado tenha envolvimento no homicídio, porque eles estavam já há dois anos separados. Então realmente é estranho, somente depois de dois anos dele ter ido atrás dela, eu nunca vi uma história assim. Normalmente o homem quando ele é agressivo, ele não larga do pé da mulher. Então realmente acredito que ele não tenha envolvimento nessa situação, tenha sido uma outra pessoa. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar com alguém e deixe um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima.